Olá, este é o programa Medina Jazad, eu sou o jornalista Medina Jazad. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa. Você de Uberaba, você de todo o Brasil e você do exterior que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Você que não comprou ainda, é hora de comprar em nosso site. Nosso site é o www.medinajazad.com. Em nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. O produto à mostra grátis, você só paga o frete e recebe o produto no conforto da sua casa, em qualquer parte do Brasil, através de uma transportadora ou através dos correios. É o desse site Medina Jazad. Vamos falar de Uberaba. Vamos falar de Uberaba. O que aconteceu em Uberaba, né? Eu fico só imaginando ainda como que as pessoas, não sei se é por causa da desinformação ou burrice mesmo, né? Eu não sei se a pessoa que não tem informação é burra mesmo, vamos falar assim a verdade, né? A pessoa burra, a pessoa, evidentemente, quadrada. Ainda está naquele tempo de cair no golpe do WhatsApp. Muito bem. Uma senhora de 65 anos de idade, ela, segundo as informações, a denúncia à polícia em Uberaba, ela recebeu uma mensagem do seu filho no WhatsApp. E na mensagem dizia, olha, mamãe, passa pra mim um depósito de 6 mil reais. Ela fez o depósito de 6 mil reais na conta que o filho estava indicando. O celular estava clonado. E ela recebeu aí a primeira mensagem do filho, aparentemente do seu filho. Do outro lado, a mensagem dizia, olha, mamãe, passa aí para mim um depósito de 6 mil reais. Como o telefone que ela estava recebendo a mensagem confirmava que era do seu filho, ela fez o depósito de 6 mil reais. Passou algum tempo, alguns minutos, ela recebeu outra mensagem, dizendo, ó, mamãe, passa outro depósito aí de 4 mil 725 reais. Assim aposentada, mais do que imediatamente, pensando que estava ajudando o seu próprio filho, passou novamente o depósito. Logo em seguida, depois de 10 minutos, o filho retornou com a mensagem, dizendo novamente, ó, mamãe, está me faltando um dinheiro ainda. A senhora passa 7 mil reais para mim. Aposentada de 65 anos, mais do que depressa, imediatamente, para atendê-lo, atender o seu filho, ela fez o depósito. Muito bem. Aí os bandidos deram um tempinho e voltaram novamente fazer nova investida no WhatsApp da aposentada. E o filho pediu novamente 12 mil reais. No mesmo dia, ela fez vários depósitos para o seu suposto filho, que do outro lado da mensagem dizia que estava precisando de mais dinheiro. Bom, ela levou 3 dias depositando. A quadrilha gostou tanto de pedir dinheiro para a aposentada de 65 anos, em Uberaba, que no segundo dia já pediram para ela passar um pix. Assim, aposentada, lá vai pix. Lá vai pix. E ela mandou pix. No terceiro dia, novamente, a investida da quadrilha. Eles ficaram tão manso, mas tão mansinhos, que no terceiro dia, mais dinheiro pediram para a aposentada. E ela dele pix para o filho, para o suposto filho. Dele pix para o suposto filho. No quarto dia, encerrou-se o pedido de dinheiro por mensagem do seu suposto filho. Totalizando o total no quarto dia, no valor de 62 mil reais. 62 mil reais. Ela fez as primeiras, os primeiros depósitos, foi em conta. Depois os quadrilheiros, os bandidos, ficaram manso, mas mansinho, com a mamãezinha, com a aposentada, de 65 anos, ó mamãe. É mais simples a senhora passar um pix. E assim, ela fez. Injetou na veia da quadrilha 62 mil reais. Só não levou mais dinheiro, porque no quarto dia, ela recebeu uma mensagem do filho, dizendo que o seu WhatsApp teria sido clonado. Aí que ela abriu os dois olhos e disse, meu filho, levei um golpe, depositei para você 62 mil reais. Ele disse, mamãe, eu não pedi dinheiro a alguma senhora. É golpe. Ela procurou a polícia, fez a denúncia. Agora fica a cargo da polícia civil de Uberaba chegar até os bandidos. Que eu acredito que é fácil de chegar. Basta a polícia se empenhar e pegar os quadrilheiros e descer-lhe o cacete. Descer-lhe o burralho. Bater, espancar. Porque bandido tem que ser espancado. Bandido tem que apanhar da polícia. Bandido tem que ser espancado. Quando não pode ser executado. Esta que é a verdade. Você está achando ruim de eu falar que bandido tem que ser espancado? Que bandido tem que ser executado? Pega esses bandidos e leve para tua casa para jantar contigo. Leve para sua casa sem problema. Está com pena? Leva para ti. Este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa. Você de Uberaba, Minas Gerais. Você de todo o Brasil. E você do exterior que acompanha o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Você que não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazade. Em nosso site você encontra centenas de produtos. Inclusive produtos à mostra grátis. O produto à mostra grátis você só paga o frete. Recebe o produto no conforto da sua casa em qualquer parte do Brasil. Através dos correios ou de uma transportadora. Então é hora de você fazer o pedido. Em nosso site você encontra centenas de produtos. Este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Em Patos de Minas, a Polícia Rodoviária Federal recebeu uma denúncia que tinha um motorista de um bitrem dirigindo ali em zigue-zague. Vamos dizer assim, direção perigosa. E o motorista do bitrem, do caminhão, parou em um posto de combustíveis para fazer um lanche. E a polícia chegou para fazer as veriguações. Para ver o que estava acontecendo com o motorista, que ele estava fazendo zigue-zague. Ele estava fazendo ali direção perigosa da BR. A polícia, na hora de investigá-lo, resolveu dar uma busca no bitrem. Nada mais, nada menos. A polícia rodoviária federal acabou encontrando 700 quilos de cocaína pura. Segundo o pessoal da PRF, a cocaína de primeira qualidade. A cocaína de primeiríssima qualidade. O motorista acabou preso em flagrante por tráfico de drogas. Agora é muito burro. Este é jumento. Este é o tal do jumento. Se ele estava transportando o entorpecente a cocaína, ele teria que dirigir nos mínimos detalhes, para não dar suspeita, né? Começou a fazer zigue-zague na pista. Algum motorista percebeu, bateu ali, uma mensagem para a PRF. A PRF foi dar uma averiguada, o que estava acontecendo com o condutor do bitrem. E acabou atirando no que viu e acertando no que não viu. 700 quilos de cocaína no bitrem. Este motorista do bitrem sabe ser burro, viu? Este é jumento mesmo. Está carregando o entorpecente e ainda fazendo zigue-zague, para alguém ainda denunciá-lo por direção perigosa. O bichinho burro. Este é burro mesmo, viu? Este é o programa Medina Jazad. Eu sou jornalista Medina Jazad. Se você não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao nosso site, que é o www.medinajazad.com. Em nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. O produto à mostra grátis você só paga o frete e recebe o produto no conforto da sua casa, em qualquer parte do Brasil. Através dos correios ou de uma transportadora. Você está esperando o quê? É hora de você comprar em nosso site, www.medinajazad.com. Vamos falar ainda de Uberaba, na BR-050, próximo à cidade de Uberaba. A PRF deu ali sinal para um condutor de um veículo fazer parada. Ele não obedeceu o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Não quis obedecê-los. E meteu o pé no acelerador. É isto mesmo. Furou o cerco da polícia em alta velocidade. A polícia não deu outra. Foi em cima, perseguição implacável ao motorista do carro em fuga. Ele, como não era um bom piloto, acabou capotando o veículo. E no capote do carro, acabou preso em flagrante. Sabe por quê? 350 quilos de maconha no carro. Segundo o pessoal da PRF, A droga é da primeira qualidade. A maconha é puríssima. A maconha é original. O motorista não obedeceu o sinal do pessoal da Polícia Rodoviária Federal de fazer parada. Para uma conversa amigável. Quando ele percebeu os garotos da polícia, pisou no acelerador. Carro em alta velocidade. Furou o cerco. Foi perseguido. Capotou o carro. Preso em flagrante. 350 quilos de maconha no carro. Segundo ele, passou as informações aos policiais. Segundo ele. Ele acabou pegando o carro em um posto de combustível em Uberlândia. para conduzir o carro, para trazer o carro até Uberaba em um posto de combustível. Também em Uberaba. Pegou o carro a 112 quilômetros de Uberaba, que fica a cidade de Uberlândia, em um posto de combustíveis. Para trazer o carro até Uberaba, em um outro posto de combustível também. E deu zebra. Deu zebra. Deu zebra. A polícia já tinha as informações do veículo. Alguém bateu a denúncia para a PRF. Pessoal fizeram o cerco. Ele não obedeceu. Furou o cerco e dançou. Capotou o veículo. Deu capote. Deu capote no carro. Na BR-050. Próximo ao Uberaba. Aí, preso em flagrante. 350 quilos de maconha puríssima. Original. Agora vai ver o sol nascer quadrado. Será que compensou? Será que foi um bom trabalho? Será que foi uma atitude legal? Preso em flagrante. É isto aí. Excelente trabalho do pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Que acabou fazendo essa prisão e apreensão de 350 quilos de maconha na 050. E o pessoal da PRF também de Patos de Minas. Que acabou fazendo a prisão e apreensão de 700 quilos de cocaína pura. Excelente trabalho, né? Olha, este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Se você não fez, é hora de você fazer uma visita ao nosso site, que é o www.medinajazade.com. Em nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. O produto à mostra grátis, você só paga o frete. E recebe o produto do conforto da sua casa em qualquer parte do Brasil. Através de uma transportadora ou através dos correios. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos. E sim, pelas suas atitudes. Porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazade, o homem. Verdade. Medina Jazade Medina Jazade. 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 Obrigado.